Avermídia, placas de captura e Kit Gamer. Seja um parceiro. Links na descrição. Olá pessoal, eu sou Priscila no vídeo de hoje. Tamo aqui, tô de volta no GTA Sandris, né? Pra gente fazer aqueles... Vídeo de mod oi. Porque vocês gostam, né? Aí eu faço. Olha eu andando aqui, cara. Pra quem não sabe, essa sou eu dentro do GTA, tá? É... Eu uso essa boneca no Samp. Aí eu falo que sou eu. Que é que passa o que, ô? Tá louca? É, mano. Tá me defendendo? Olha isso, galera. Olha o tipo de mod que o pessoal fez pro GTA. É, Sandris. É, aí a gente faz o que, né? Não faz. Vai ser até difícil de eu mostrar, mas eu vou tentar. É um CJBB. É exatamente isso que você tá vendo. Um CJBB. Aí você vai me dizer, nossa Priscila, como assim, cara? Não tô entendendo. Eu também não. Deixa eu ver se dá pra recrutar eles, mano. Vem cá, velho. Cadê o resto? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Aqui, ó. Vem cá, Genivaldo. Vem cá. Vem cá. Olha isso. Vamos fazer uma gangue dos bebês, dos filhos... Cadê? Tá. Tem dois aqui. Preciso de mais. Outra aqui. CJ Kiddies. Não sei. Não sei. Olha isso, mano. Olha isso, velho. A criança com... Que isso? Com a pistola. Olha a cara dele, mano. Eu não tô rindo porque tá mal feito não, tá? Pelo contrário. Tá muito bem feito. Eu tô rindo porque eu achei super engraçado O cara ali com a cuequinha Com a fralda verde E tipo, velho Olha o que os caras fizeram Dentro do GTA, velho O CJBB Né, meu filho? Olha isso, que bem feitinho, cara Olha isso Bora lá, gente Vamos roubar um carro aqui Pra gente abalar contra o pessoal Contra os balas Vamos lá, vamos pegar um carro aqui Tem que ser um carro de quatro portas, né? É, cara Isso mesmo, então o que eu fiz? Eu peguei a skin do CJBB Tá, coloquei como os membros da gang, né? Vocês já perceberam, creio eu E vamos lá com os bebês Com as crianças, com os filhos do CJ no caso, né? Bora, gente Entra aí As crianças É... Mas isso aqui é só um detalhe Vamos assim Esse daí fica aí Desculpe Conselho de tutelar Cadê? Prende o CJ Abandonou os dois filhos Misericórdia do CJ Que isso, mano? O CJ tá espalhando as crianças pela cidade, velho Que bexiga é isso? Vamos ver se a gente encontra algum bala, né? Vai ser difícil Por aqui a gente vai Realmente não encontrar, Priscila Olha isso, velho Tem uns bala em todo Ai, meu Deus do céu Ah, cara Eu... Eu não sei o que eu tô fazendo no YouTube Sinceramente Eu vivo pra fazer esses vídeos, cara Na moral Pra ver essas coisas do GTA Os caras conseguem cada coisa Porque aqui tá tudo dominado Se sair, vai ser difícil encontrar algum bala Mas vamos fingir que a polícia é uns bala, né? É o jeito Tem mais bebês CJ ali Mas o bebê CJ tá dominando o mundo Os filhos do CJ, misericórdia E é tudo igual, né? Mas... Tá bom, cara Eu tô abrindo os olhos Fique tranquilo Fique tranquilo Vamos Tratar com a polícia Que é melhor, né? Vamos tratar com a polícia Os bebês CJ Vai, gente Me protege Me protege, meus filhos Protege eu Olha isso, cara Isso que é habilidade Isso que são crianças prendadas Bora, polícia Pega eu Eu tô com a gangue dos pequenos aqui, olha A gangue dos menininhos Não é não, gente? Vai, gente Ah Deu tela azul, bicho No PC Deu tela azul, cara Ai, meu Deus do céu Eu não sei, não A zoeira foi tanta Que o Windows falou Ah, não Eu não aguento mais Cadê a polícia, cara? Aqui não vem Calma, meu filho Tá batendo em mim? Tá louco, velho? Oxe Vai, mata ele, gente Vai, os cotoquinhos Os pequenininhos Olha isso É muito engraçado, velho Ah, eu não tenho Eu não tenho, gente Olha isso É igualzinho o CJ, cara Você é louco Os caras realmente Não conseguem muito, né? Vai, galera Mata ele aí Bora, gente Profissional Olha o outro com bastão Nossa, que aleatório O outro com bastão de beisebol Entendi, meu filho Você é o filho do CJ mesmo, hein? Vem cá, crianças Vem cá O CJ já ensinando Aos meninos Pequenininho Né? Como tocar os negócios Né? Então já vai aí Ensinando as crianças Né? CJ Quando você não tiver Mais disponível Né não? Você já vai ter seus filhos É, gente Né não? Ih, tá encarando por quê? Vai levantar befe na orelha Cadê a polícia? Não tem polícia mais nesse jogo, não? Olha a polícia vindo aqui Pega ele, gente Atira Lá vai o outro Lá vai o outro Com bastão Olha isso Olha ele batendo Na polícia Com bastão de beisebol Ai, que bacharinha, cara Para, ô Me respeita Ai, ô Me respeita, NPC Vai, gente Me defende, mano Nossa Vocês estão devagar, hein? Desse jeito Não vai dar, cara Pra vocês me defenderem, mano Os caras Tá com sanguíno Oi, a polícia aqui Misericórdia, velho Agora vai vir helicóptero É, o quê, cara? Tá louco? Morreu alguma criança? Ah, não Morreu, não Morreu Ô Volta aqui Sai pra lá, Genivaldo Misericórdia Óbvio que eu vou deixar Que isso? Atropelou a criança, ô Não atrapalha a criança, não Óbvio que eu vou deixar O link do mod Na descrição Mataram a criança Eu vou deixar Eu vou deixar o link Do mod Na descrição Junto com as informações Do autor, tá? Que isso? Ai, velho Mataram as crianças Eu vou deixar o link Pra vocês baixar Instalar E fazer a zoeira Tudo dentro do GTA, cara Porque os mod Não tem limite Os mod É sem freio Que é, velho Desce daí Desse helicóptero Eu, hein E tem como eu Virar o bebê também, ó Se liga Vamos virar o bebê Não, não é aqui não, Priscila Eu apertei errado Foi... Foi eu Tá Aí eu vou dar respawn, não Vou virar o bebê Eu virei o bebê, bicho Olha Não pode não, gente Bater na criança, não Meu Deus Que absurdo Não pode bater na criança, não Não pode não, velho Não pode não Só porque o CG é pequeno Olha os carinha As crianças Ai Misericórdia Corre, meu filho Misericórdia Tem uma criança viva ainda, mano Ah, esse carinha aqui Misericórdia Olha ele com o taco de baseball Ainda tá vivo Ai, velho Eu, hein Eu, hein Enfim, galera Eu vou deixar o link na descrição Eu tô sem palavras Eu não tenho palavras pra descrever Essa zoeira aqui Eu não consigo Tá Comentem aí Escolhe uma palavra que define esse mod Comenta aí A gente se encontra então no próximo vídeo Para, meu filho Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Tá Se é novo por aqui Se inscreve no canal Sempre tem aí modos de qualidade Nesse canal incrível Olha isso É o tamanho da mochila Criança, mano Tadinho E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau 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 Tchau